Ei, isso aí não é de vocês, devolvam! O quê? Foi... Isso! Eu precinto que vocês terão problemas! A bola de cristal diz em dobro! Para ver o futuro de uma demonstração! Para vocês fazerem uma doação! Para denunciar os males do inacreditável! Para estender nosso poder às estrelas! Jesse! Gente! A equipe Rocket vai dizer a verdade com a velocidade da luz! Rendam-se agora ou preparem-se para lutar, lutar, lutar! Legal, é isso aí!